Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem, eu tô aqui pra fazer uma resenha de um produtinho que é um leave-in e eu tô muito apaixonada por esse produto, tá gente? Não só pelo preço que ele custou, que ele custou muito baratinho, já já eu explico e também pelas funcionalidades dele, tá? E que ele me surpreendeu realmente e muito, tá gente? Muito mais do que eu imaginava o produto faz Bom gente, quem me conhece aqui no canal há bastante tempo sabe que meu cabelo é oleoso e eu não posso estar usando qualquer produto que deixe no cabelo porque ele pode vir a pesar, né? Deixar o cabelo oleoso, pesar, então é muito difícil eu estar comprando produtos que fiquem no cabelo, né? E que não tenham enxado, só que eu achei a proposta dele bem interessante Então, gente, resolvi experimentar, tô dando umas, né, chances aí pros leave-ins porque realmente as fórmulas têm vindo bem mais leves as empresas têm se esforçado bastante em estar atendendo essa parte aí, né? Então resolvi estar experimentando, gente não é uma marca conhecida, famosa, é uma marca bem baratinha, tá? Eu comprei na Shopee, uma promoção da Shopee assim promoção, né, gente? Aí tava com frete de graça e tal e o produto tava hiper, hiper, mega barato ele custou R$1,99, com certeza não é esse valor, né, gente? Era promoção e eu comprei dois pra experimentar até me arrependi, gente, porque o produto é excelente depois se eu ver outra promoção com frete de graça e tal, de repente eu vou pedir até mais porque é um produto muito bom, gente, é esse daqui, ó é o leave-in de banana e mel banana e mel repair, tá? A gente já tem essas florzinhas com favo de mel, né? Aí fala assim, Restore Hair Care, né? Restore Hair Care Ele é da Apinil Cosmetics, tá? Ele tem 200ml e ele fala assim leave-in de nutrição intensiva, sem sal e sem enxágue força, vitalidade, resistência do fio, proteínas naturais, brilho e hidratação A embalagem dele é bem bonitinha, tá, gente? Ele tem a tampa preta e não, gente, ele não tem cheiro forte de banana Ele tem um perfume muito gostoso, com um fundinho assim adancicado de banana, tá? É um floral frutal, um cheirinho assim de mel também, mas ele tem um perfume, tá? Ele não tem aquele cheiro forte de banana não, tá? Até porque se tivesse eu não ia gostar, eu fiquei com medo de comprar até mesmo por causa disso, tá, gente? Mas eu me surpreendi até com isso, o perfume é muito bom e fica no cabelo, tá? Muito bom mesmo Ele fala o seguinte aqui O livin, banana e mel, apneio, contém extratos que além de hidratar, retém a água nos fios Funcionam como emoliente natural, por seu poder condicionante, tá? Além de proporcionar regeneração, selagem e proteção aos cabelos, sem enxágue, tá? Aí indica colocar com os cabelos limpos e úmidos, né? Aplicar ele em toda a extensão dos fios, comprimento e pontas, massagear e distribuir uniformemente com o pente Deixa agir e não é necessário enxaguar, tá, meus amores? Então, eu venho usando ele com bastante frequência, até porque às vezes quando eu tô corrida assim Eu não tenho tempo de estar fazendo uma hidratação, uma reconstrução, enfim, minha etapa do cronograma capilar Ou seja, lá o que for, né, gente? Colocando um creme, porque eu não uso condicionador, né? Aí eu lavo e somente coloco ele, foi o que eu fiz hoje, tá, gente? Eu lavei, coloquei ele no comprimento e pontas, sem encostar na raiz E ele deu um efeito maravilhoso no meu cabelo, muito leve, muito, muito leve E eu vou já já falar sobre o resultado com vocês, né, gente? Já falei sobre cheiro, agora eu vou falar sobre consistência, tá? Ele é um creme branco, tá? Com uma consistência até de máscara, tá? Uma consistência muito boa Ele escorre, ó, nos dedos, mas demora, tá? Não é aquela aguada, não, tá? Ele tem uma consistência bem cremosinha Gente, eu tô surpresa pelo valor, né? Não vou ficar falando de valor, porque esse vídeo vai ser atemporal, né? Não sei quando você vai estar assistindo, mas cada site ou lugar pratica o seu preço Então fica difícil eu estar falando de valores, né? O que ficou aqui na minha mão, eu vou estar até passando aqui Gente, ele é muito, muito cheiroso Muito, muito cheiroso Ficou aqui na minha mão um pouquinho, né? Que eu tô mostrando pra vocês a textura do produto, né? E cheiro, o perfume é maravilhoso Como eu falei pra vocês, a embalagem, apesar de simples, era bem bonita, tá? Contra a luz, ela fica assim, um dourado Tá, gente? Eu gostei muito Ainda bem que eu tenho um outro dele aqui Pra quando esse aqui acabar, já tá, né? Preparada pra usar outro Gente, é fantástico o resultado Eu não falo sobre o resultado, né? Depois de lavar, eu vim aplicando ele no comprimento e pontas Penteei os cabelos e deixei secar naturalmente, tá, gente? O resultado foi esse O cabelo tá muito levinho Com bastante brilho, ó Fica sem frizz, fica assim com o movimento Tá com volume, balanço natural, tá, gente? Ele não derruba o volume do cabelo Ele apenas assenta, doma, hidrata o cabelo, tá? Como se você tivesse feito uma hidratação Ou tivesse passado um condicionador Enfim, o cabelo está selado Isso eu notei perfeitamente Ele sela perfeitamente as cutículas do cabelo Deixe cabelo cheiroso Muito cheiroso, tá, meus amores? Muito, muito cheiroso E o resultado é fantástico, né, gente? Como eu falei pra vocês Para um produtinho tão, né, baratinho Eu amei o resultado, olha aí Eu espero que vocês também tenham gostado E a dica é Se vocês forem encontrar esse produto Seja na Shopee ou qualquer outro lugar Comprem, porque vale muito a pena, tá? A gente vale demais O custo-benefício, né? Às vezes a gente fica com medo de comprar Porque é um produto barato E eu penso assim Gente, não vai fazer efeito nenhum Mas, gente, é fantástico Sabe que aqui no canal eu gosto Recomendando produtinhos bons e baratos, né? Então, mais um aí Para a coleção de vocês, tá bom? Porque esse aqui já entrou para mim Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo, fiquem todas com Deus E até o próximo vídeo Tchau!